E aí, Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, um baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, um baile funk com as amigas Olha o que ela faz, um baile funk com as amigas E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aqui, Jorginho, é mas um bo sides E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz E aí, Jorginho, é mais uma do que ela faz Grande ela joga, canta no show Grande ela sora, canta no show Vá bolas em casa em quadro Que chegou na sua